Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, nos passos 38 e 39, nós vamos colocar isso aqui no motor, pregar essa barra roscada aqui junto e depois a gente vai pegar esse conjunto inteiro e encaixar aqui. Vamos lá? Então, passo 38 é isso aqui. Isso aqui é o acoplador do eixo Z. O eixo Z é o eixo que só faz a impressora subir e descer, né? Então é o que vai fazer essa peça... na verdade é assim. E é que esse eixo, ele vem aqui. Ele vai ficar bem aqui, apoiado assim, em cima desse motor, que é o motor do eixo Z. Como? Com isto. Então isso é uma pecinha que vai fazer esse acoplamento aqui, um no outro, né? Para prender, ele tem quatro parafusinhos já presos aqui, que nem os que tinham já no motor. É no motor? Tinha alguma coisa que a gente fez aí que já tinha coisa parecida com isso. Então o que a gente vai fazer? Olha, com a chave Allen, sempre boa e velha chave Allen. Vai soltar um pouquinho os parafusos que já vêm acoplados aqui, nessa pecinha. Até achei que eu já tinha soltado o suficiente, mas não. Não tenho mais um pouquinho ainda para sair. Aí ele vai ficar assim. E esse aqui também. E aí você pode ver que essa pecinha, ó. De um lado ele tem um furo maior do que do outro, ó. Não sei se dá para vocês repararem. Vamos usar um empaquímetro aqui. Se eu abrir aqui. Então, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Então aqui por dentro. 4.6 milímetros, mais ou menos. E no outro. Se eu aumentar aqui. 6 ponto alguma coisa. 6.13. E aqui. Bem menos, tá vendo? Aqui é o total do 4.3, mais ou menos. Legal? Então aí. No passo a passo lá que a gente está seguindo. Tem um comentário assim. Ah, meu acoplador não... A rosca não entra. Claro, porque a rosca entra pelo furo maior, né? Se a gente está pelo menor aqui, não vai entrar mesmo, não. E tem outros comentários assim. Ah, o meu acoplador só tem dois parafusos e tal. Não tem quatro. Bom, aí eu não sei o que aconteceu lá com... Qual que é o problema do cara. Eu tenho aqui... Vocês viram a olhar a imagem lá. Essa pecinha na foto ali está toda melecado. De que? Melecado disso aqui. Isso aqui em inglês chama threadlocker. Em português o pessoal chama de trava-rusca. Teve um vídeo aí que eu falei sobre isso. Quem lembrar, põe nos comentários aí para o coleguinha para poder procurar. Isso aqui... Ele é um... Uma espécie de uma cola, né? Que quando você esquenta, ela solta. Então na verdade a ideia aqui... É que ela... Deixe a rosca bem firme, né? Prenda bem o parafuso. Mas também não impeça você de soltar, né? Porque se você passasse um super bonder aqui, por exemplo... Depois nunca mais você soltava, né? E a ideia aqui não. É que... Quando você precisar soltar... Se você um dia precisar soltar... Para fazer um ajuste e apertar mais... Você dá uma esquentadinha nele... E ele solta. Em tese. Ainda não consegui soltar nenhum. Eu usei lá no drone... No tricarneiro um negócio desse aqui. E ralei para tirar depois. Mas tudo bem. Ele tem diferentes gradações. Tem uns que são mais fracos, mais fortes. Esse aqui eu comprei. Ele disse que aqui que ele é fraco. E mesmo assim não consegui soltar, né? Não sei. De repente eu que estava fazendo alguma coisa errada. Então vamos lá. O buraquinho menor. O buraquinho maior. Então... Eu coloco... A barra arroscada aqui. Até o meio aqui. Onde é o meio? Não sei. Vou experimentar um pouquinho. Ela até... Você até consegue ver por essas fendas aqui. Esses risquinhos, na verdade, são furos, né? Assim, é vazado, né? A peça. É vazado. Então dá para você ver mais ou menos quando ela está no meio. Esse trem não é bom você ficar pegando muito não, porque ele vem lubrificado. Mas vamos lá. Agora eu fecho aqui. Aí que vai ficar melecado mesmo. Porque toda aquela colinha que eu passei agora, ela ficou aqui para fora, tá? E aí o outro lado. Inclusive minha chave alinha aqui vai ficar toda melecada. Então, eu fechei aqui. Aí tem uma coisa. Depois que você prendeu bem aqui, você vem e coloca no eixo Z. E aí a observação que tem ali é que você deve garantir que a peça encostou, né? A barra roscada encostou aqui no eixo. Porque se ficar um espaço entre a barra e o eixo, isso pode afetar a sua impressão depois. Por isso que ela tem essas fendinhas assim. Ela tem um jogo aqui, né? Então, você consegue colocar. Não sei se vocês estão vendo. Então, eu encaixei bem aqui. E aí vale uma manhã que a gente usou antes, né? Será? O eixo, ele tem uma seção, um pedaço que ele é, tipo, cortado assim, né? Então, esse pedaço aqui, um dos parafusos tem que ficar preso nessa face que é achatada, né? Então, a gente vem assim. Vamos ver. Se eu consigo. Se você conseguir usar as duas mãos, ao invés de ficar com uma segurando o tripé, de repente, é mais fácil. Então, eu aprendi um pouquinho aqui. Vou girar, ó. Aí, girou o... O eixo do motor veio junto, né? Vê se eu consigo mostrar. Segurar com a cabeça aqui, ó. Aqui aí, ó. Com isso eu vou mostrar. Vê se vocês conseguem enxergar o eixo do motor girando junto. O que dá pra ver, né? Legal? E aí, agora... Aqui. Vou prender o outro ladinho. Que é isso aqui. Apertei bem. Pronto. Então, agora... Eu girando aqui, eu tô vendo... Que o motor girou junto. Que é a ideia aqui. E aí, eu vou dar mais uma apertadinha aqui. É engraçado. A peça, ela ficou bem... Ela tem um joguinho legal, assim. Ela balança mesmo, assim. Certo. Feito isto, a gente já pode vir, ó. Com esta peça de cima e prendê-la ali. Vou virar pra vocês verem. Ó. Aqui é o seguinte. Essa é a peça de cima, né? Isso aqui é o Deurin Acminut. Deurin é esse plástico que tem uma dureza quase de metal, né? E ele... É uma... Ele tem uma porca, né? Ele é rosqueado por dentro. Então, o que vai acontecer? Essa barra roscada aqui... Ela vai passar aqui dentro. E quando ela girar... Vai ser como se eu estivesse parafusando esse cara aqui, né? Então, é isso que vai subir e descer a peça. Aí, pra não ficar a força toda aqui e pra ele segurar mais ou menos no eixo... Tem esses dois rolamentos que a gente colocou. Um aqui e um aqui. Pra segurar o eixo do movimento. E aí... Mas quem vai subir e descer... É o rosquear dessa peça. Que quem vai fazer é esse motor. O motor de baixo, né? O motor Y. Ou motor Z, desculpa. Isso aí é muito doido, assim. É uma engenharia danada, assim. E, na verdade, o que você percebe é que essa peça toda ela é segurada nesse pedaço aqui, né? Mais especificamente nessa porca de plástico. Muito doido. Então, vamos ver. Aqui tem uma questão que é a seguinte. O motor aqui, ó. Os fios do motor ficam aqui quase ocupando o espaço onde está a rosca. Então, se eu deixar assim, ó, você nem vê o buraquinho lá. Mas ele está aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu ver o melhor jeito de mostrar pra vocês. Então, se eu colocar assim. Então, ó. Eu vou colocar os rolamentos aqui. Ah, mexeu aqui. Ó. Então, eu vou encaixar os rolamentos aqui nas barras lisas. E aí, se tudo der certo, a outra barra vai ficar bem no buraquinho aqui, no furinho do acuminante aqui. Do deurinho. Da rosquinha de deurinho. E aí, se eu girar, ele vai entrar no lugar, não vai? Vamos ver. É, não ficou exatamente no lugar, não. Mas é por isso que a barra... Ui! É por isso que a barra tem um certo jogo aqui, né? Pra ela poder ficar no lugar certo. Então, se eu subir aqui, eu consigo olhar melhor. E aí, sim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Então, ó. Aqui. Tá vendo? Entrou um eixo liso aqui. Uma barra lisa do outro lado aqui. E aqui, ó. Tá vendo a barra... Aqui lá embaixo já é a barra roscada conectada nele. Se eu puxar aqui, ó. Se eu ver, vamos ver. Tá vendo o buraco? Aí. E aí, eu tirei do lugar pra mostrar. Ó. Agora eu coloquei no lugar de novo. Então, agora, se eu girar aqui, ele vai rosquear a peça e vai entrar. Vamos ver. Vamos voltar pro tripé. Então, ela tá entrando aqui. Vamos continuar rosqueando. E... Aqui. Ó. Entrou, tá vendo? Se eu girar um pouco mais, ó. Ele vai passando mais e vai entrando mais. E a peça vai descendo, né? Em direção à base. Então, esse que vai ser o jeito de ela se movimentar no eixo Z. Né? Então... Pra se mover no eixo Z, o que vai acontecer... É que... Esse motor vai girar pra um lado e pro outro. Quando eu girar assim, ela sobe. E quando eu girar pro outro lado, ela desce. É bem pequeno o movimento, né? Claro. Porque senão não teria precisão nenhuma. Mas é isso, ó. A bichinha já tá tomando forma. E pra esse vídeo é isso. No próximo vídeo, a gente vai ver o que fazer com esse tanto de fio que tá aqui, ó. A gente vai começar a conectá-los na printer board, que é a placa controladora. Beleza? Obrigado então, gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.